Oi galera, tudo bem? Eu vim fazer mais uma resenha Eu não tenho livro físico pra mostrar Porque na verdade eu li o ebook Mas enfim, a resenha hoje É do livro Como Eu Era Antes De Você Que é o lançamento da editora intrínseca Se não me engano foi lançada esse ano Eu esqueci o nome da autora Jojo Jojo alguma coisa E bom Eu terminei de ler esse livro Deve ter mais ou menos uns 20 minutos E eu decidi fazer essa resenha agora Porque eu tô com essa sensação de que se eu não fizer isso Neste minuto Tipo, o quanto antes Eu simplesmente vou entrar num estado Em que eu não vou conseguir falar mais dele O livro vai acabar entrando pra mim naquele limbo Em que livros que me fazem sofrer muito Acabam entrando Que foi o que aconteceu mais ou menos com O Coupa das Estrelas E enfim Foi um dia bem frenético de leitura hoje Eu comecei a ler o livro umas 9 horas da manhã E não parei até o minuto em que eu cheguei ao final Então dá pra entender o quanto a coisa me consumiu Fazia muito tempo que eu não lia uma coisa tão rápido Em literalmente poucas horas no dia E foi uma coisa muito intensa Para as suas 323 páginas Se não me engano acho que é isso que tem no arquivo O livro começa em 2007 Contando a história de um rapaz Cujo nome a gente ainda não sabe Que tá saindo do seu apartamento de manhã Deixando a namorada lá Eles estão planejando uma viagem Logo de cara a gente percebe que esse rapaz é muito ativo Que ele gosta muito de aventura Enfim Que ele gosta muito de aproveitar a vida E quando ele sai pra trabalhar Tá chovendo muito E ele pensa que é um pouco perigoso Que ele pegue a moto E vá de moto num dia tão chuvoso assim E ele sai pra pegar um táxi na rua Enquanto ele tá esperando no meio fio Pra pegar um táxi Ele faz sinal pra um táxi O cara vem parando E meio sem aviso O cara perde o controle da moto Na pista molhada E atinge ele em cheio Aí acaba o nosso prólogo Quando a história é retomada em 2009 A gente conhece a Luisa Que é uma garota de 26 anos Que ainda mora com os pais E com a irmã mais nova Junto com o sobrinho Dentro de uma casinha E junto com o avô também O avô que sofreu um problema um tempo atrás Numa casinha Numa cidadezinha pequena Que eu já esqueci o nome Não lembro nem se o nome da cidade É citado na verdade Isso meio que passou batido Em algum lugar ali do interior da Inglaterra Ela acabou de ser demitida Ela trabalhava dentro de um cafezinho Que ficava perto de um monumento histórico Da cidade dela E o cara decidiu voltar Pro país de origem dele O patrão dela era australiano E tava com uns problemas de família Decidiu fechar o café Em junção com mais algumas outras coisas aí Que estavam acontecendo E o único emprego praticamente Que ela teve Foi um emprego que durou 6 anos Da vira dela Agora não existe mais E ela tá meio sem perspectiva de vida Mas ela também não pode Simplesmente Deixar de trabalhar Ou sei lá Tentar voltar e estudar Ou qualquer outra escolha Do tipo Porque os pais dela Precisam do dinheiro Eles moram em muitas pessoas Naquela casa A irmã dela Ganha bem mal No emprego dela O pai dela Tá prestes a ser demitido E a mãe dela Não pode trabalhar Porque senão Não tem ninguém Pra cuidar do avô Nem do sobrinho dela Então ela precisa Muito de um emprego Então logo que ela é demitida Ela já sai Vai lá no centro De apoio ao trabalhador Pra procurar Alguma coisa nova Pra fazer E depois de uma série De tentativas Bastante complicadas Bastante tensas Aí de conseguir emprego Que vão Desde Sugestão de emprego Como dançarina de poredense Até uma entrevista Numa fábrica de frango Ou sei lá Qual que é o nome do negócio Ela acaba indo Fazer entrevista Numa casa De pessoas muito ricas Pra um emprego De cuidadora De um paciente Tetraplégico Sobre o qual Ela não sabe muita coisa Durante essa entrevista A patroa Em potencial Que é uma mulher Muito elegante Muito austera Não leva tanto Em consideração O fato dela Não ter muita habilidade Nem experiência Com o cuidado De pacientes Tetraplégicos Ou enfim Como cuidadora De uma maneira geral E enfoca muito Na energia boa Que a Luisa passa Porque ela é muito falante Ela é muito animada E mais do que tudo Ela enforça Que esse emprego É temporário Existe um potencial Deste contrato Ser renovado Mas inicialmente É um emprego temporário Pra um máximo De seis meses Adoro quando acaba A bateria da câmera No meio da gravação Eu tento trocar de câmera Tá Onde é que eu tava mesmo Então inicialmente Vai realmente durar Somente seis meses O que pra ela Não é uma questão Enfim Aí No dia seguinte Ela já começa A trabalhar Dentro dessa casa Conhecer essa rotina Desse cara Que ela ainda Não sabe quem é Quando ela entra No primeiro dia de trabalho Ela descobre duas coisas Primeiro Que o paciente dela Que é um rapaz Chamado Will É muito mais novo E Muito menos Incapaz Do que ela imaginava Que fosse ser Incapaz Em termos Assim De tipo Ela imaginava Um cara babão Que fosse incapaz De Sei lá Soletrar o próprio nome E ela encontrou Um cara que Apesar de não ter As funções Das pernas Nem dos braços É completamente Consciente Completamente Enfim Inteligente Capaz de conversar Capaz de argumentar E principalmente Capaz De atavanar A vida dela Que é a segunda coisa Que ela descobre Que o Will Não tem a menor Vontade de viver Não tem o menor Objetivo em ser agradável E faz questão De tornar A cada segundo Da estadia dela Dentro daquela casa Um inferno E por mais que a Luisa Consiga entender Por que ele era Esse jeito Considerando todas as coisas Que aconteceram com ele O fato da vida dele Ter sido Bastante interrompida Numa idade Tipo Em que ele deveria Estar vivendo ao máximo Ele tem só 35 anos E o acidente aconteceu Há pouco mais de 2 anos Ela também Não consegue aceitar Como o cara É chato E seagradável E começa a implicar Com ele também E a partir dessa implicância Mútua Acaba nascendo Um relacionamento De amizade Enfim De compreensão Eles encontram Um meio De se comunicarem Que acaba Enfim Gerando alguma empatia Dos dois lados E vai nascendo Entre eles Uma amizade Muito boa Que vai crescendo À medida em que O livro Vai se passando Num certo ponto Da narrativa E me desculpa Se isso vai ser um spoiler Mas Eu não tenho como Continuar A história Sem contar Esse pequeno spoiler Num certo ponto Da história Ela entreouve Uma conversa Entre a mãe do Will E a irmã dele E descobre Que na verdade O prazo de seis meses Que é o prazo Do contrato dela É o prazo De vida do Will Ela já tinha percebido Antes Mas Naquela conversa Fica bastante claro Que o Will já tentou Se matar Em outra ocasião E Em algum momento Nos meses anteriores Ele tinha entrado Num pacto Com a família De que seis meses Era o prazo limite dele E em seis meses Eles iriam levar ele Pra uma clínica Na Suíça Que é bastante famosa Pelo que eu entendi Pelo seu Enfim Programas De suicídio assistido Não sei como Me referir a isso Mas enfim E lá ele daria fim A própria vida Porque ele realmente Não quer viver Deste jeito Como ele está vivendo Ele acha Completamente degradante E A única coisa Que ele ainda pode controlar Dentro da sua situação Ele acha que ele tem Esse direito E na verdade A contratação da Luisa Como a contratação De vários outros Assistentes Antes dela Tinha sido com o único objetivo De tentar Dar uma energia nova Pro Will E fazer com que ele Mudasse de ideia Com que ele Sei lá Redescobrisse O prazer De viver a vida E acabar se abraçando Aceitando a situação Dele como ela é E Decidisse Desistir dessa ideia Do suicídio E Tentasse Aprender a viver Na cadeira de rodas E enfim Na situação Dele atual E eu descobri isso As coisas que já eram Complicadas pra Luisa Ficam ainda piores Porque Antes O fato dela Tentar ajudar A Will Era só uma questão Não apenas De fazer parte Do emprego dela Como também Porque ela tinha Se tornado muito amiga dele Muito próxima E agora Somado a tudo isso Tem o fato de que Ela sabe que ela tem Um deadline Muito fixo E que se ela não fizer nada Muito radical Pra mudar essa situação Então ele realmente Vai se matar E A família dele Estava bastante ciente disso Por menos que eles gostem Da ideia E ela vai perder Will Começa então Uma espécie de corrida maluca Pra ela Em Descobrir Meios de fazer Will se apaixonar Pela vida de novo Ela começa a fazer Várias pesquisas E conta com a ajuda Da irmã dela De quem ela não é Exatamente próxima Mas acaba criando Uma proximidade Por toda essa situação Porque a Katrina Que é a irmã dela É praticamente A única pessoa Pra quem ela conta O motivo Pelo qual ela ainda Está trabalhando lá E o motivo Pelas preocupações dela Ela começa a tentar inventar Vários tipos de problemas Alguns que dão certo Outros que dão Catastroficamente errado Pra Tentar fazer com que o Will Descubra que existe sim Uma maneira De ele aproveitar A vida dele mesmo E apesar da cadeira de rodas É Enfim Eu não vou contar Em que ponto Que isso chega Mas Acho que é um pouco Desnecessário Eu dizer que Eles acabam Se apaixonando E a Louise Acaba se apaixonando Por ele O que É uma Grande questão Não apenas Pelo fato De ele ser Tertatégico E ser Paciente dela Enfim Criar todo Um tipo Putz E aí Me apaixonei por esse cara Como também pelo fato De que ela já tinha Um namorado Que era um cara Que não dava a mínima A atenção pra ela Apesar de eles estarem juntos Há seis anos Viviam naquele Naquela estagnação De vão empurrando O relacionamento com a barriga E era meio isso Que ela fazia Com todos os aspectos Da vida dela E é uma coisa Que ela começa a mudar Muito a partir do momento Em que ela começa A conviver com o Will Porque Por o Will ter vivido Muito E muito plenamente Enfim Ter sido um cara Que fazia várias coisas E viajava pra vários lugares E conhecia muitas pessoas Ele não consegue aceitar E não consegue entender O modo Como a Luísa vive A vidinha dela E como que isso funciona Como que ela consegue Enfim Se conformar Com nunca ter saído Daquela cidadezinha E tá há seis anos Com um cara Que tipo Não inclui ela Nos planos dele E que não tem Nenhum interesse Em comum com ela Enfim Ele começa a questionar Vários aspectos Da vida dela E ela começa A se questionar também Começa a criar Uma certa ambição Por coisas que Até então Não eram importantes E ao mesmo tempo Ela vai tentando Criar nele Esta ambição De novo Que por um tempo Parece funcionar Mas depois Fica claro Que pra ele Por mais que ele Consiga fazer Algumas coisas A questão não é bem essa Não é a questão De tipo O que eu consigo fazer Agora que eu estou Na cadeira de rodas É a questão Do que tipo de vida Eu vou levar Depois que eu sofri Esse acidente Porque Pra ele As coisas não foram Só ruins A partir do momento Em que ele descobriu Que ele estava Detaplégico Mas vão ficando piores Ao medida que o tempo passa Que não é só uma questão De você precisar De ele precisar Depender de alguém Pra fazer coisas mais básicas Tipo comer É porque ele fica doente Toda hora Porque ele está mais suscetível A várias coisas Que antes Não eram nada É porque ele não tem Nenhuma qualidade de vida Perto do que ele Costumava ter E isso pra ele É um grande problema E À medida que o livro Vai passando E a gente vai Analisando todos os lados Dessa história É meio inevitável A gente também Não criar esse conflito Interno de Pô O que eu faria Se eu estivesse Na situação do Will O que eu faria Se eu fosse familiar De uma pessoa Que estivesse Na mesma situação O que eu faria Se eu fosse a Luisa E eu acho que São esses questionamentos Que são a grande pegada Do livro Porque não é só Você mergulhar Na história Não é só você Ficar torcendo Pra aquilo dar certo Porque não é Uma história de amor Convencional Não é uma coisa Que tem tudo pra dar certo E não dá E definitivamente Não é um livro Tão simples A ponto de se resumir Realmente A uma história de amor É uma coisa Muito humana Que vai muito Além disso Eu fiquei O tempo todo Tentando compreender Os vários pontos de vista De todos os personagens O que é uma coisa Muito legal Que eu acho que Nem todos os livros Trazem Especialmente No que diz respeito Ao cerne da história Que é Essa ideia Do suicídio Do Will Enfim Então tem várias opiniões De vários personagens Sobre isso A gente tem De um lado A mãe do Will Que Embora tenha concordado Tipo Em termos Em apoiar Essa decisão Do filho Faz de tudo Inclusive Barganhar Esses seis meses Pra tentar fazer Com que ele mude de ideia Ela é uma mulher Muito austera Muito séria Que deixa transparecer O mínimo possível De sentimentos E às vezes Parece ser até Bastante rude Bastante fria Em relação A toda a situação Da família dela Mas a gente percebe Que ela não só ama Muito o filho Como ela não quer Desistir dele E não quer que ele desista A gente tem A Luisa Que É Praticamente Durante todo o livro Ela faz Eu acredito Que o papel Do leitor Porque eu me identifiquei Bastante com a opinião dela Que é Não saber Que opinião tem Ela se sente Muito próxima do Will E por isso Ela não consegue Se permitir Aceitar a perda dele E aceitar Que ele desista De si mesmo E é isso Que move o livro O tempo todo Mas Ao mesmo tempo Ela também Questiona muito O papel Que ela tem Nisso Tipo Em que momento Que isso é Minha responsabilidade Que momento Que eu tenho Que decidir Pela vida De outra pessoa Esse questionamento É muito presente Em vários pontos Do livro Até o último Incidente Ela fica muito Nessa ambiguidade Sem se tornar Uma coisa chata É super compreensível E do outro lado A gente tem O Will Que Era um cara Que Pô Viajava o mundo inteiro Gostava de saltar De bony jump Que tinha várias namoradas Que fazia E desfazia Milhões de coisas Na vida dele Que era Aquele cara De atividade E Por causa De um acidente Besta Ele perdeu Completamente Os movimentos Ele Não tem Nenhuma noção De tipo Do que fazer Da vida dele Ele Tem certeza Absoluta De que o futuro De ele se resume Basicamente Ao que ele pode E o que ele não pode fazer E em geral O que ele não pode fazer É uma lista Muito mais longa Do que ele pode fazer E Pela experiência dele Ao longo dos últimos dois anos Ele não só sabe Que não existe A menor possibilidade Da situação dele Enquanto tetraplégico Melhorar Tipo Voltar a andar Recuperar movimentos Mesmo que ele consiga Qual o limite disso E Pela experiência De vida Até agora Ele também sabe Que a qualidade de vida Dele Piorou muito Porque ele Toma milhares de remédios Ele tem várias Problemas de saúde Fica doente Vai pro hospital E ele Ele não acha Que isso seja Uma vida ideal Que isso seja Não é a vida Que ele quer Pra ele Nem a vida Que ele quer Impor Para outras pessoas Porque ele entende Também Que o fato Que Tudo que acontece Com ele Atinge diretamente Todo mundo Que tá em volta dele E Em momento nenhum Pra ele Essa decisão É questionável No momento em que Ele percebeu Que não adiantava Que nada que ele pudesse fazer Ia tirar ele Dessa situação Ele Entendeu Que Era isso E que era uma decisão dele E que Ele não tava Tipo Dependido Nem triste Nem furioso Porque a minha vida acabou Mas Sabe Era o que Era meio que O que tinha que ter acontecido Naquele acidente E agora vamos terminar O serviço Porque é Muito mais prático E é muito mais lógico É Meio estranho Até de certo modo A praticidade com que ele Enxerga tudo Não que seja Sem sentimento Pelo contrário Mas É uma questão Muito lógica Que faz até E que principalmente É o que faz O leitor se questionar E a Luisa se questionar Desse negócio Tipo O que eu faria Se eu estivesse Na situação dele E Enfim O que eu faria Se isso estivesse Atingido Na minha vida De alguma forma Mas É um livro Com questionamentos Assim Que Que eu realmente Que eu nunca tinha pensado De outra forma E Que eu acho Que você não Pensa sobre isso A menos que Que realmente Atinja a sua vida Que aconteça com você E O mais impressionante É o quanto Todas essas questões Ficam Permeando na nossa cabeça Sabe Não de Questões de várias coisas Assim Com relação à vida E à morte mesmo Do De até que ponto Vale a pena a gente lutar E Até que ponto É A gente tem Enfim Direito de escolha Sobre o que a gente quer fazer Sobre a nossa vida E o quanto é horrível Também ao mesmo tempo Quando a gente se pega Pensando nessas coisas E você parar Pra pensar De tipo Ah porque se fosse comigo Mas Sabe Como é que eu vou Imaginar O que eu faria Se fosse comigo Ao mesmo tempo Que eu fico meio surpresa Com as coisas que eu penso Eu não consigo Pensar tão claramente No que eu faria Porque é uma coisa Que O imaginário E as situações São completamente diferentes Enfim É um livro Bastante Debatível Com N Questões A serem pensadas E que ficam Na nossa cabeça É Profundo E é Tenso E é intenso E eu recomendo Muito a leitura Pra quem ainda não conhece Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem já leu Deixa um comentário aí Me diz o que vocês acharam do livro Eu vou adorar Debater com vocês Sobre ele Não deixem de se inscrever No canal Pra continuar sempre Por dentro de outras Resenhas E de outros vídeos Temáticos Enfim Todas as novidades Que vem por aí E eu vou ficando por aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima